Partilha agora, é sua. Guerrilha! Obrigada, Deus. Obrigada. Ô, Glória. Mas você é vitorioso. Você venceu. Você é vencedor. Foi muito difícil, mano. Vai, você. Cada tamanho. Vai do que fama, vai do que qualquer coisa. Essa é a maior ligada da minha vida. Dá orgulho pra vocês. E, pra mim, isso basta. Então, se eu não tivesse nada e eu ainda tivesse com vocês, eu teria tudo. Eu já morei de casa, velho. Aluguel a vida toda. Eu morei de casa demais, velho. Muita cidade diferente. Sempre... Sendo obrigada a mudar, tá ligado? Ou pelo dono da casa, ou porque o aluguel tava pesado, tá ligado? O... O proprietário deu mais sete dias. E, pai, o que é que? Olha no pescoço. O que eu vou fazer, ele é? Tá louco, pai? O que eu vou fazer, irmão? Sete dias pra sair da casa, mano. Sete dias. Morar numa casa que a gente tá sendo despejado. Vaza da minha casa. E Auri chorando. O que é que a gente vai fazer? É que a gente vai até exemplar muito isso. Entendeu, né? Não vou mandar você embora da casa, não. Ninguém vai querer te despejar, não. Essa aqui é nossa. Vamos morar aqui, mano. Aí minha cachorra morreu. Meu quadraço morreu. Meu quadraço ajudava a nós, tá ligado? Ela me amorava a minha mãe há seis anos, sete anos, mano. Ela ajudava a nós com tudo. Aliás, tipo, faltava um bagulhão, ali, pum. Tudo, tudo, viado. Tipo... Carro, pai comer, pai peste tudo. Sempre tudo. Pum. O mano que nós tínhamos, dormia, três são muito pior, viado. Tipo, vou fazer o quê, mano? Quando minha mãe sai, eu vou atrampar, viado. Oh, caralho, mano. Minha vida é um lixo, mano. Minha vida é um lixo, mano. Minha vida é um lixo, mano. Caralho, não tenho nada, só nada. Eu não faço nada, mano. Quero me matar, mano. Só que se eu me matar, eu vou dar mais desgosto ainda. Tinha a minha família toda triste, tá ligado? E vou me matar por causa disso? Não posso fazer isso, Deus. A depressão não pode me consumir, tá ligado? Não posso fazer com que eu queira me matar mesmo e desistir de tudo, mano. Preciso de uma luz, mano. Muito bom. Meu Deus, cara. Meu Deus vai me tirar dessa, Deus vai me dar luz, Deus vai me dar força. Eu não posso querer me matar, querer subir. Porque eu vou dar muito desgosto para a minha família, mano. Eu não vivo do mundo pra isso, mano. Pra me matar, tá ligado? Não vivo do mundo pra isso, mano. Eu sei que não dá, mas fica sem desligar a minha situação. Quero cuidar de você. Tá bom? Tô muito nervoso, mano. Tô muito nervoso, mano. Meu Deus do céu, mano. Você não soltou? Tá louco, mano. Eu vou parar. Parabéns, filho. Deus te abençoe tudo que você tem feito por nós, viu, filho? Amém. Hoje é um dia de vitória. De você ser abençoado. Deus e nosso Senhor te abençoe. Da casa nova. Nossa, acredita, caramba. Vai te abraço. Fora, caramba. Porra! Acredita. Vou falar o que quiser. Vou falar o que quiser. Casa pra mãe. Mais do que fama, mais do que qualquer coisa. Poucas ideias. Porra que você é, caramba. Que isso, porra! Primeira casa, porra! Eu vou pagar o teu cachê já. Tudo molhado. Ah, é molhado? Não, tá? Muito obrigado, viu? Chega que a compra aqui é... Os moleque tá aqui embaixo aí, velho. Sobe tal bagulho aí. Sobe a pizza. Aqui é a garagem. Vamos voltar pra que a gente luta, que eu vou fazer uma mesa de Bigfong antes de nunca. Eu flirtei lá. Zé, o que é isso, cara? Você morava num cômodo. Acho que eu vou fazer um jogo de videogame mesmo. Fiqueiro lucidume, né? Aqui é o meu. Minha suíte presidencial. Nossa, neném, cara. Que isso que interna rocha! Interna rocha! É uma fumadinha ali. Aí! Minha banheira tá confortável. Qual tá a resenha ali? Tem uma resenha, mano. Olha o banheiro da Nene. Não, pra você ver como que é a foto. Ela divide o... Vinte e tantos anos da vida dela. Ela tá no banheiro com 10 homens. Com 10 homens. E ela mulher, mãe. Como sua mãe, levantar pra trabalhar e o negócio tá cagado, mijado, porque um monte de homem tá aqui e tal. Nesse banheiro aqui só você vai cagado. Aqui você sabe o que a gente vai fazer já. Não vai por lá, não. Aqui é de Lene. Eu só não vou por lá. Agora eu tenho que mostrar a casa. Também. Aqui mandaram um pouco close. Uma suíte. Tá ligado? É uma suíte normal. Aí é a suíte do Gu. É, aqui é do Gu. Cadê o Gustavo? Aqui é o Gu. Aqui é o Gu. Aqui é o Gu. Aqui se eu brigar pra ele se abater, eu não acho ele. Como que eu achou? Ei, Bernal. Vizinho novo. Opa. Ai, que coisa linda. Ai, que linda. Qual o nome dele? É Maia. Ah, é Maia. Maia? 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 Não é o Maia, não. Agora você encaixou quando você quer neles. O arquiteto foi Jesus Cristo, né? Porque aquele andar só dele. Não, aquele andar dele com a academia e o estúdio. Agora é o Gu. 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 É o Gu. O Zé que dividia com ti, lanche em McTicken. Metadinha no meio aí nós fingíamos que tinha vindo com pricles pra nós comer outro. Quem é o Zé? Aqui é o estúdio. Olha o estúdio. Nossa Zé, vamos fazer um... Topo. Ei, meu irmão. Vamos fazer isso hoje, mano. Uma casa do Daniel. O cara fala o quê? Tu ainda agora, amiguinho. Que é meus parceiros, meus irmãos? Para fazer música aqui, cara. E aí, ó, escreveu. Casa do homem, falou. Aqui é o Baileza. Olha aqui, no disco. E esse é o meu quarto. Que que é isso, irmão? Isolando pra tirar personal. Cara, virar um cavalo, irmão. Virar um cavalo, que eu sou muito imperativo, irmão. Eu vou perder um tempo aqui, gente. Ele morava na casa que era desse aqui. Agora é caderninho. É desse tamanho. Vai aqui, ó. Por aqui, ó. Aí, ó. É assim, ó. Aqui o sofá. Um sofá. Um sofá. Uma TV. E aqui é uma beliche. Aí o sofá virava cama. Aí eu dormia aqui. Minha mãe e meu irmão dormiam numa beliche. E aqui é a cozinha. Cozinha, caçada, TV. E eu morri. Quantas camas no mundo solteiro vai dormir um pra cima e um pra baixo? É, neguinho, agora dá pra dormir tranquilo. Um pra baixo e um pra cima, não precisa mais. De valente. Vai ter essa cara ali. Lógico. Não, não, não sei, não sei. Tô lá na piscina, não. Tô lá na piscina, não. Tô lá na piscina, não. NOOOOOO! Ó, fiz o ladinho da Mel Maia. Ah, esse é o ladinho da Mel Maia, você viu? É, é. Tá bom. Tá ligado? Tá ligado? Agora chave. Tá, pai. E aí? Dá pra fazer uma indo com a patrulha, assim, pra se encontrar. Ah, não dá, não dá. Vai ser difícil tirar você daqui, Vivo. 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 Como é que tira ele daqui? Pra ir pro baile? Nossa, esquece. Foi pra ter mais chocas. Deus abençoe, irmão. Que vale do lucro, né, Mel? É, LUC. Que vale do lucro, né, Mel? Que vale do lucro, irmão. Que vale do lucro, irmão. Que vale do lucro, irmão. Que vale do lucro. Você merece, senhor. Não, primeiro, parabéns da Lovar. Tá correndo, família. Aí, cuzão, vambora aí, mano. Parabéns, cuzão. É isso mesmo. Todo mundo vai correr atrás, todo mundo vai conquistar e todo mundo vai se ajudar, mano. Que junto, nós é muito mais forte, mano. Não, então. Porque vocês tem que pegar. Não que o bagulho é difícil, mas que vai chegar, tá ligado? Mas é processo, mano. Tem que ir no processo, entendeu? A minha vitória não vai ser igual de vocês. Ninguém vai ser igual de ninguém. Você vai ter o que é seu, mano. Deus vai te dar o bagulho. Só que você tem que merecer, mano. Entendeu? Mas como que você merece algo? Trabalhando, sendo educado, sendo humilde, esperando o seu tempo. No seu tempo. No seu tempo é o seu tempo. O seu tempo não é o tempo das outras pessoas. Entendeu? E as pessoas não conseguem fazer isso, entendeu? É processo, tá ligado? Processo. Pomo. O Pedro vai estourar uma. O Ribe uma. O Hélio uma. O Claudio que é uma. E nós que é amigo dos caras que trampam com o normal. Pra fortalecer os caras. Pedita, bravo. Vamos de volta, cara. E esse frio aí, tem história ou não? Tá maluco? Isso aqui é nosso cérebro, filho. Quantos shows de graça. Quantos tá maluco? Que? Sim. Foi exatamente assim que eu comecei na música. Assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí, Ivan? Mó fome, pai. Vamos comer um bagulho, mano. Eu vou ser o Júlio Neguinho. Ele falou. Demorou. Vamos comer um bagulho mesmo, pai. Eu falei. Vamos fazer, gente. Vamos comer um bagulho pra nós comer. Quando a Belinda estava exatamente assim, ó. Com uma água e uma manteiga. Uma água e uma manteiga, pai. Eu fechei o bagulho assim, ó. Ele morava na fazenda de Deus. Quando eu encostei na parede assim, ó. Eu encostei na parede. Olha assim, cara. Não é possível, mano. Que nossa vida vai ser assim, velho. Não é possível, viado. Nós não vamos conseguir comer uma comida, tá ligado, irmão? Que nós não vamos conseguir. Não é possível, mano. Nós quatro ainda, irmão. O que nós vamos fazer, irmão? Comer manteiga com água? Nós vamos ter que mudar isso aí, viado. E chorando. Falando pros caras. Vou fazer música. Você vai ser meu produtor, velho. Aí eu falei pro neguinho, ó. Você vai ser meu DJ. Viva produtor pessoal. Com os meus bagulhos. Eles não sabem e tal. E o Júlio, que é mais inteligente que nós. Ele vai cuidar da agenda. Vai falar que contratamos. Vai deitar em nós, tá ligado? E ninguém vai deitar em nós. Aí o neguinho falou. DJ, Zé? Viva. Viva, não, velho. Viva. É, esse cara é meu. Vocês tem que acreditar, cuzão. Vocês também não acreditar, vai ser foda. Aliviado. Aliviado. Tudo que eu me predisponho a ser bom, eu fico um pouco, cuzão. As pessoas vai dar muita risada na nossa cara, galera. Vai dar muita risada. Vai zoar muito nós. Vamos nos acreditar. Vamos tentar humilhar nós de todo jeito. Mas se vocês três acreditarem em mim, a gente não vai conseguir, viado. Não pega a fila, a gente não vai conseguir, mano. E agora que tá num bagulho assim, cara, tá louco? Na geladeira tinha uma manteiga e uma água, agora tem duas geladeiras. Imagina se fosse duas geladeiras pras duas, tem uma manteiga e duas águas. O seguinte, não vai for uma água aqui, uma manteiga. Como assim, tá ligado? Como assim? Agora que eu tenho, acabou o mérito. Como se a vida inteira a gente tivesse dinheiro. A vida inteira a gente tivesse dinheiro, né? Tipo, é. Tipo, meu pai me deu. Não me deu a casa que nós estamos indo lá agora, meu pai não me deu. Minha avó. Alguém foi pra lá tua casa aí, mora aí. Não foi, tipo, os shows, as viagens, as publicidades, as reuniões, as estratégias, o planejamento das músicas, dos clipes. Os estúdios pedindo oportunidade, as humilhações, as vontades, os trampos que a gente já trampou, faculdade. Isso nunca, tipo, parece que isso nunca existiu, tá ligado? Com as pessoas. E aí, por aí. Quando eu estourei, os meses que eu fiz mais shows, eu ficava muito estressado, sentia muita saudade de vocês. Queria muito estar com vocês, mas eu não conseguia estar. Só que eu sabia que eu tinha que... Eu tinha que enfrentar aquele processo de não ver vocês, de fazer show todo dia, sem comer e sem dormir, porque hoje, porque eu sabia que em algum momento Deus ia me honrar. E hoje, hoje, não é hoje que eu tenho tudo, eu sempre tive tudo, que eu sempre tive vocês. Hoje eu tenho dinheiro, mas tudo que o que tem de mais valor na vida eu sempre tive. Que foi o que vocês me deram. Que é educação, que é amor, que é carinho, que é valor. Que é... Vocês me ensinaram a correr atrás, a não pisar em cima de ninguém. E eu só queria agradecer vocês. Tá bom? A gente que vem aqui. Vocês três foram os primeiros que acreditarem em mim, que ia dar certo. Muito medo de vocês. De vocês. Morrer no meu, conquistado, não conseguir ajudar vocês. Deu... Deu... E essa é a minha maior alegria, ter vocês vivos aqui comigo. E eu vou ajudar vocês sempre, eu vou dar tudo o que vocês pedirem. Eu sou uma menina de 78. Se vocês mandarem... Quando nós levantamos as mãos, nós estamos abençoando. E nós vamos abençoar. Amém? E entregar essa casa pro Senhor. Porque se não fosse o Senhor, você não teria. Nunca. Amém? Merece, cara. Paciente. Tá bom. Caralho, Zé. Você mudou sua história. Que o Senhor venha abrir a janela do céu e esquece bem. O Senhor venha cair sem medida. Nós aqui, como amigos, como família, nós queremos abençoar a vida do Daniel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pega a dificuldade e te faz motivação, mano. Porque quando você conquistar, tudo vai valer a pena, mano. Tudo vai valer a pena. Então cada suor, cada lágrima, cada dificuldade, tudo vai valer a pena, mano. E vai valer a pena, porque você vai conseguir, mano. Tenho certeza que você vai conseguir. Só depende de você, mano. Só de você você consegue ser capaz do que você quiser, mano. Deus é Deus pra todo mundo. Não importa só a religião, o que você acredita, o que você faz da vida. Deus é Deus, mano. Só a opinião dele importa de quem gosta de você, mano. A opinião das outras pessoas não importa. Não importa, não se apega nisso. Deus é Deus. Deus é Deus.